Em Pato Branco, as provas do Enem foram concentradas aqui na UTF-PR e no Unidep. O casal Jurandir Antônio e Teresinha Machado dos Santos ficou esperando o filho fazer as provas do Enem e confiantes na preparação dele, que quer vaga para engenharia mecânica. É bastante inteligente. Ele queria fazer engenharia robótica, mas como tem que... Não tem, acho aqui, ele vai fazer engenharia mecânica. Você está confiante? Bastante. Como é que é esperar? Ah, a gente fica aqui só, sabendo que se está demorando é porque está tranquilo lá fazendo, né? Ele faz muito rápido, não... Perigoso não acertar tudo. Exatamente no horário previsto para a abertura dos portões, três e meia da tarde, saíram os primeiros estudantes, mas não quiseram falar sobre o Enem. O Bruno Henrique disse que terminou bem antes do horário da abertura dos portões. Ali pelas três e dez eu já estava pronto com a prova. Estavam com tudo já feito, a redação e o gabarito já feito. Está confiante? Estou. Davi Henrique Bertol está entre os primeiros a deixarem as salas das provas, que segundo ele, não estavam difíceis. É, eu achei bem tranquilo, na verdade. O tema da redação esse ano foi bem calmo. Foi sobre a dificuldade da alfabetização das crianças da África. Tipo, foi bem fácil. Foi bem? Acho que foi bem. O João Antônio também terminou cedo e diz que estava preparado para o tema da redação. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. A proposta da redação que teve era, de certa forma, uma coisa que eu estudei bastante sobre. Então eu acho que talvez eu fui mais ou menos. O Gustavo ainda está no segundo ano do ensino médio. Foi fazer para adquirir experiência. Eu acho que fui mais ou menos ali uns 700 na redação. Você tinha estudado o tema da redação assim? Não. Mas sabe fazer redação? Sim. O desafio agora é para o próximo domingo. Ciências exatas. Agora é só o próximo domingo. É, agora é só o próximo domingo. Dei matemática, dei matemática, mas é mais complicado. Dei matemática, dei matemática, dei matemática, dei matemática.